Tudo azul, todos de azul, o Brasil entrava em campo para cumprir uma obrigação, vencer da Suécia, que nunca tinha vencido o Brasil em Copas do Mundo. E foram muitas chances de gol, muitas mesmo. Zinho perdeu essa incrível, só Zinho. Mas em termos de gol, essa jogada de Romário, que merecia dois, não valeu nenhum. Romário perde primeiro, mas Zinho perde depois. Ninguém acreditava. Veja novamente, e talvez se a gente ver muitas vezes, a bola acabe entrando. Mas a nossa agonia estava apenas começando. Romário continuava criando e perdendo boas chances. Dunga, para Bebeto, para Romário, todo mundo se levanta, não adianta. Romário dominou mal e não fez. Mas Romário não foi o único. Bebeto também tentou, tentou e não adiantou. Foram 15 chutes a gol do Brasil contra um da Suécia. Era quase gato e rato. Segundo tempo, e o gol continuava teimando perversamente e não acontecer. Zinho acerta um chutão, Ravel espalma. E aos 17 minutos, Tern acerta um chutão em Dunga e é expulso. Com um jogador a mais, o Brasil chegava, chegava, mas não acertava. Era chute de todo lado, um bombardeio, mas no alvo, nada. Até que aos 35 minutos, Jorginho finalmente acertou um cruzamento. E o baixinho Romário, no meio dos altões suecos, cabeceou para dentro. Era o gol da vitória. Um gol que saiu da maneira mais improvável, pelo alto. Caiu do céu para Romário, que como sempre, esteve à altura da ocasião. Tudo azul no estádio, tudo verde e amarelo depois. Estamos na final. Escreve Romário! Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois! O próximo aniversário é que vem de azul. É a Azurra, a seleção italiana. Brasil e Itália mais uma vez numa final de Copa do Mundo. Essa é a segunda vez que uma final se repete. Argentina e Alemanha se enfrentaram nas finais de 86 e de 90. Claro, o Brasil e Itália na Copa de 70 são ótimas recordações para a gente. Tomara que essas mesmas recordações inspirem nossos jogadores no domingo, aqui mesmo no Rose Bowl.